Vou jogar mais papel, ok? Ok Passa o colete, não vai colete Bora pé, bora pé Tem colete QC Não, não, eu tenho aqui também pro do cara Quando eu falo, não, eu tô apertando pra passar o colete, eu não passo dele Tem que passar três vezes pra passar o colete Tem cara chegando aqui, ó Uhum Let's go Tá desnive lá Agora a strike, cuidado Bah, não tem nada, só tem corrente do estilo dele não Desculpa, tem guarda, guarda isso Dá o outro, tá um pouquinho mais pra baixo, obrigado Só vai pra fora aqui No oxignautão, tem uma miranga snipe ali já Amendo, o cara é forte mais daí É, 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 é ele que tá com o selfie, é ele que tá com o selfie Boa Boa, essa brinde do cara tá forte mais, dois Ainda, é, é, é Tá pra fora Ah, você quer pegar o cara aqui de assalto, também Eu tô expendível Recarrega e passa, falei... Ah não, falei que eu estou até o jeito O RSC vai desligar Tem que colocar ele para carregar Olha o Tulush aqui É o meu Eu vou roubar tudo Talvez eu só arma então para você Não dá pra mim ir aqui mais, velho. Não, vai embora, vai embora, vai embora, pia. Enemies UAV, na mão! Pia, não peguei o loadout de pegar Ghost, não peguei nada, pia. Faz seu jogo agora, pia. Ganha o jogo. Não, não tem muito inimigo, pia. Não dá. Barbaridade, tia. Essa brand do cara tá forte, mas derrubou o Rambo rapidão lá. Ah, mas essa brand dele aí não tá qualquer troço feio não, ó. Tá vendo? Não, mas a dela é do lado, tá vendo? Ou na dela é do lado. É, ela tá que é troço feio. Eu tava jogando por esse jeito aí, ó. No começo, só tinha feito esse caminho. Só caminha na época lá, tava pulando muito por esse jeito. Tá vendo? Ela fica bem lenta pra puxar a mira. É, mas o negócio é esse. Fica lendo, mas ela se puxou e também acabou. É. Esse é o Lone Wolf. Do you read? Tem barulho de pegar. Esse é o Lone Wolf. Do you read? 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 olha você tem vítima quebrando por aí cuidado ali ó tem um cara ali dentro ali ó lembra que ontem você morreu ali que o cara tava no Tem um glitch ali dentro? Aham Então Vem sair fora, sair fora, o cara tá dando pra sair de fora Tô dando que sabe pra matar ele Te roubei Terminei Sim senhor, what the fuck O amigo dele tá lá em cima também viu Eu vim pra pegar você Eu tenho uma caixa de munição aqui viu cara, também pra nós Já era, peguei 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 Yeah I'll be kill me, I'll be kill Deveia ter civil loot ali cara Olha o combate boa aí ó, pega ele aí ó O cara mó apontou o nariz ali do meu cara, o time do cara tá forte mais Someone grab that Gases inbound, mark a new save zone É uma sniper aqui Pia Não, aqui não tá bom Aqui não tá bom Ah tem arma que tá meia solto aqui ó Eu vou abrir essa caixa de munição aqui viu Aqui, Jesus Não, falta um novo cara aí pra pegar a munição pra quê daí? O cara vai cair Ele é tirado ele aqui ó Eu vou tirar você aqui ó Vou tirar de um balão O cara tá na minha frente Matei, matei, batei, matei pro bolso. Eu sou desse, eu gosto de humilhar ao invés de matar. Ali é safe, Thiago. Tô vindo aqui atrás primeiro, Thiago. É, eu tô na safe, Thiago. Bem safe aqui atrás, que tudinho é safe. Véi, a arma do cara tem zoom ainda, a mira dele, cara. Tomei lá de cima. Eu vou tirar a randa aqui por aqui. Ele deve doar. A cara aqui, ó. Nossa, esse é foda, ele tá na vida. Matei, é do bem. Elimina, elimina, elimina. Não dá pra eliminar ele. Tá bem, não elimine ele. Você sabe o que fazer. A arma do cara tá muito arrombada daí. É, eu vou abrir a carta de Nicolete aqui, ó. Lá em cima ali tem cara. Eu não sabia que foi o lugar que cara tá, não. Eu deixei a colete pra trás aqui, Thiago. Esse cara vai precisar. Esse cara vai precisar. Eu tô full. Ok. Deve ter cara atrás daquela pedra ali, ó. Não. Esse cara tá lá em cima que eu vi. Descendo aqui, ó. O outro lá em cima. É, nós encontrei que é cara lá em cima agora. Ninguindo cara. Deixa eu carregar minha arma aqui. Eu tô no safe, Thiago. Eu também, 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 também. Tô quase no safe. Ih, eu tô jogando boa aqui. Aham. Pode ficar aí. Acho que só as granadas que tinha, ela é essa. Marquei sem querer lá, velho. Tá aqui, ó. Rally point marked for ya. Tá da árvore? Ali, eu andei pra eu marquei. Eu também, eu andei pra eu marquei que tava. Tá da pedra ali em cima, no que cantinho. Ah, tá. Céu azul, pô. Tô olhando a minha marcação. Céu da vida. Já era, pia. Já era, pia. Já era, pia. Já era, pia. Cabeça. Duque. Pode me xingar que eu matei vocês. O squad can drive back. Vou deixar o Gabriel jogar pra mim. Você vai pegar pra lá embaixo? Tá. Eu vou lá pegar uma roupa pro CK também. Lá, o Gabriel também. Be right, boy. Beleza. Vou deixar rolar aqui. Vou deixar ele olhar pra cima. Gabriel? Gabriel? Apple? Gapam? Gapam? Novo demais Pia Fala Pia, olha aí a quantidade de kiwi